Sonic Frontiers começou tendo aí um lançamento bem colado com God of War Ragnarok, né? Então a gente tá vendo que algumas pessoas tão até deixando passar um pouco o jogo por conta de tá dedicando tempo ao God of War mesmo. Mas cara, eu tô aqui pra passar as minhas primeiras impressões do jogo pra falar pra vocês o que eu tenho achado inicialmente. A gente ainda não zerou, então nesse vídeo aqui vamos passar exatamente qual foi a vibe, se eu me surpreendi com esse início do jogo e se vale a pena você talvez dar uma chance pra ele. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 inscritos, mas pra chegar lá é só você se inscrever aí abaixo e também fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká. E mano, como a gente faz nessas primeiras impressões, vamos passar assim um pouco, rasamente assim, nas paradas que a gente tem aqui do jogo. Falando inicialmente, a gameplay do Sonic Frontiers, ela é dividida em dois segmentos. O primeiro segmento é da exploração do mundo aberto, que não é exatamente um mundo aberto, é tipo uma sandbox. Eu vi muita gente fazendo uma comparação que eu acho até válida, que seria mais parecida com o Mario Odyssey, né? As áreas do Mario Odyssey. Só que no meio dessas áreas, assim, a gente tem alguns monumentos, alguns monumentos, alguns lugares, assim, que você pode entrar em umas fases que são mais um Sonic clássico. Que não é bem clássico do 2D, mas assim, pode ser. Mas é mais tipo, pode ser uma fase que é totalmente 3D, totalmente 2D, ou uma mescla entre as duas coisas. Uma vibe que a gente já tem aí do Sonic, que vem se repetindo desde o Sonic Unleashed, né? Então são essas coisas mais tradicionais, por assim dizer. Então o jogo faz esses dois tipos de gameplay simultaneamente. O que eu acho que é interessante porque ele acaba não cansando e não ficando muito repetitivo, né? O mesmo estilo que você vai jogando o tempo todo. Então essa é uma coisa que eu particularmente gostei deles terem dado uma mescla. Você não fica muito cansado de nenhum dos dois nesse sentido. Vamos falar um pouco das fases mais tradicionais, porque a gente pode passar bem rápido aqui. Elas são bem do que a gente se espera. Não tem nenhuma grande novidade nesse sentido aqui das fases, tá? É bem parecido mesmo com o que a gente tem em todos os outros Sonics. Mas o level design tá muito bom. A galera que fez o level design das fases fez bem ali o andamento. Ela é gostosinha de jogar. E durante essas fases a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Terminar as fases com um número determinado de anéis, né? E você também tem que pegar os anéis vermelhos que ficam espalhados pela fase. Então você tem uma certa exploração ali no meio do caminho, né? Que a fase tem múltiplos caminhos em algumas situações. Então você pode passar em um caminho que tem um desses anéis vermelhos e outro não. E passar também mais proeminentemente com um tempo reduzido. Você fazer um certo speedrun da fase. Então é legal porque você tem esses certos desafios pra você poder fazer. Que usam a velocidade do Sonic. Usam você poder pegar o anel, passar da fase certinha. No geral, bem gostosinho de jogar, tá? Mas agora vamos falar do Open Road, que não é Open Road como a gente falou. Sandbox, área aberta, tá? Área aberta. Que é pra você poder explorar ali no Sonic Frontiers. Essa área é um 8,80, tá? Por um lado, é legal você explorar a área. Ela é bem aberta. Ela tem bastante coisa pra você poder ir na vertical e sair do cenário. Essas coisas assim. Então ela é gostosinha de você andar pelo cenário. Só que eu acho que as atividades que a gente tem ali pra fazer, elas ficam um pouquinho repetitivas e um pouquinho fáceis. Novamente, é uma... A gente tá bem aqui no início aqui do jogo, né? Então pode ser que ela progrida, eventualmente. Mas a impressão que deu assim foi que tipo assim, beleza. Tô me divertindo, mas me mostra em novas atividades. Porque senão eu vou ficar cansado. Então eu tô nesse ponto aqui. Novamente, primeiras impressões. Pode ser que mude. Mas no momento, tô achando tudo bem facinho das atividades pra gente poder fazer ali. Tipo, tem um puzzle, os puzzles que é mais pra você poder andar na história, né? Que eles são um pouco mais desafiadores. Mas os puzzles que você acaba encontrando são muito simples. Tipo assim, cara, qualquer criança de 8 anos, 6 anos de idade consegue resolver. Talvez seja esse o propósito, mas tudo bem. A gameplay que a gente tem ali no mundo aberto, ela é também um 8 e 80. Porque ela é divertida você lutar contra esses inimigos que passam ali. Tem alguns inimigos que certos ataques do Sonic, que ele tem uma árvore de habilidade, são mais efetivos contra um tipo de inimigo e tudo mais. Mas tem algumas áreas que, por ser uma área aberta, a câmera vem atrapalhar um pouco. Porque tem algumas áreas que ele subentende-se que você vai seguir um caminho. Só que, pô, é uma área aberta. Então, teoricamente, o negócio mais legal seria se eu abordasse da forma que eu achasse melhor. Então, às vezes, eu não vou no caminho que o developer achou que eu iria. E aí a câmera dá uma bugada, ela movimenta-se pra uma parte que você... Pô, mas eu não tô indo pra cá. Então, tem algumas coisas, assim, no mundo aberto que eles pensaram de um jeito Sonic, padrão, só que não é, né? A exploração ali, ela não casa muito com essa coisa, né? E, em alguns momentos que a gente vê dessas passagens, mais plenentemente, quando a gente vai passar em algumas partes mais lineares dessa área aberta, eu me senti um pouco decepcionado. Teve a primeira vez que a gente usou o Super Sonic, eu achei a gameplay muito fraca do Super Sonic. A música tava ótima, que é um ponto fortíssimo que sempre tá em Sonic. A música te hypa, tem alguns ângulos de câmeras legais que colocam ali. E você fica, caramba, vai ter uma porradaria maneiraça. E o controle é muito duro. E você tá voando ali no ar, mas você tem que fazer uma ação muito específica. Ela é muito regradinha. Ela é muito scriptada, por assim dizer. E já que ela é scriptada, eu gostaria que ela fosse mais uma mescla de alguma movimentação com o Quick Time Event, sabe? Mais parecido com uma vibe meio que lá, Kingdom Hearts, por assim dizer. Do que realmente te... Fingir que você tem uma certa liberdade ali pra usar o Super Sonic. No geral, eu achei a gameplay bem fraquinha dessa hora. Então, eu diria que tem algumas partes que eles estão na área aberta, mas elas são mais lineares e essas partes são muito fracas. Então, tem um misto, eu acho. Que o mundo aberto do Sonic, ele erra e acerta, né? Ele não é ideal. E não podemos deixar de falar da parte gráfica do jogo. O jogo, por um lado, ele tem alguns efeitos gráficos muito bonitos. Como a iluminação, a gente vê ali também alguns efeitos de cenário. São bonitos assim, mas por outros, puta que pariu, são muito feios, né? Tipo, textura horrorosa. Isso no Play 5, tá? No Play 5, a textura tem horas que não tá legal. Tá bem embaixo o polígono. A vegetação também, muito básica. Mas, rapaziada, sabe o que não é feio? É, pô, é a nossa coleção de camisas aqui da loja.com.br barra ataque traço crítico. E, molecada, tá chegando aí a Black Friday. Eu vou deixar um link especial pra vocês aí no comentário fixado pra vocês se inscreverem e pra vocês ganharem uma promoção exclusiva. Não perdem, se inscreve aí abaixo. Mas, assim, isso é tudo supérfluo. Mas, tem um aspecto do gráfico que ele interfere na sua gameplay. Que é o Pop-In. Pop-In, pra quem não sabe, é quando... Pra economizar performance, as coisas mais distantes, elas somem. Em alguns jogos, ao invés de sumirem, elas são renderizadas com menos polígonos. Enquanto você vai chegando perto, a quantidade de polígono vai aumentando, né? Aqui no Sonic, eles consideram, realmente, que ele aparece. Não tem nem um crossfade, né? Ela não vai aparecendo devagarinho. Ela simplesmente surge. Isso, além de ser muito feio, gritante, assim, estranho, feio. Mas isso também interfere na gameplay, rapaziada. É, a área aberta do Sonic, principalmente. Porque, quando a gente tá passando nessas fases mais fechadas deles, que são mais tradicionais. Mano, você ter esses trilhos do meio do nada, essas coisas assim. Você releva, porque você tá passando tão rápido ali. Você não olha pra trás. Você não tem essa exploração, essa ambiência. Que você, tipo assim, você releva essa situação. Já no mundo aberto, além de ficar meio esquisito. Você ter uns trilhos, sei lá, explorando. Você ter um trilho no céu, assim, que não tá ligado pra porra nenhuma. É meio estranho, eu acho. Até a gente conversou durante as lives que a gente fez. Que seria mais interessante se eles fizessem um aspecto do mundo que tivesse interligado com essas coisas. Desse jeito que foi colocado ali, parece que é meio genérico. Mas que pegaram o modelo 3D e jogaram ali e pronto, né? Mas, de qualquer forma. Isso nem é o problema mais grave. Mas é porque tem algumas áreas que você não sabe que tem. Porque elas estão fora do seu campo de visão do pop-in, entende? Então, às vezes, você pode passar batido por uma área. Porque você não chegou perto o suficiente pra essa área aparecer no teu campo de visão, tá ligado? Então, isso é uma área onde o gráfico muito ruim interfere diretamente na gameplay. Se não interferisse, pô, beleza. É feio e tal, mas a gente releva porque não faz diferença no geral das contas, né? Pra gente jogar o jogo ali. Mas esse caso interfere. E a gente, inclusive, né? Durante a nossa primeira parte da gameplay que fizemos aqui. A gente deixou de passar por uma área que a gente tava coletando corações. E a gente falou assim, ué, mas adê? E quando a gente foi chegar mais perto, a gente viu que tava numa área que não tinha aparecido, né? Então, é esse aspecto. Sonic Frontiers é um jogo feio. E eu acho que as partes... E tem coisas que ele tentou fazer que ficaram legal. Mas, no geral, é um jogo que é visualmente feio. E, dessa vez, o feio interfere na gameplay. Então, no aspecto gráfico, eu diria que é isso. Mas, dito isso, como a gente falou, apesar de ter algumas paradas meio simples na área de explorar, É uma parte gostosinha. É divertido. E eu gosto muito das fases tradicionais do Sonic. E eu achei que elas bem colocadas ali fizeram com que a parte do mundo aberto, da área aberta, não ficasse cansativa. E, no geral, eu tenho gostado bastante de jogar o Sonic Frontiers. Mesmo com essas ressalvas. Então, eu acho que se você gosta de Sonic, mano, você vai se divertir bastante aqui no Sonic Frontiers, apesar dos apesares. Bom, galera, essas foram as minhas primeiras impressões aqui do Sonic Frontiers. Espero que você tenha curtido. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí, cara, o que você tem achado aí do Sonic Frontiers. Deixa a parte dos comentários, suas opiniões sobre o jogo. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, considera assinar o nosso PicPay, que está na descrição. A senhora está ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera essa a nossa faquinha para RTX 4080. Agora que está aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC para vocês. É uma tarefa bem puxada para a nossa placa. E para você dar uma ajuda, o link está na descrição, junto com a nossa coleção de camisas da Lodge. Então, dá uma olhada aí para você ficar no estilo, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.